Boa tarde a todos. Estamos aqui na Universidade Lusófona, na semana dedicada à arquitetura. O meu nome é Filipe Antunes, sou professora de desenho. Estou a coordenar o workshop de desenho e arquitetura e estamos aqui hoje num encontro informal com o meu colega coordenador também desta atividade, professor Tiago Queiroz, um conjunto de alunos de arquitetura que se inscreveram nesta temática da Semana da Arquitetura e dois ilustres convidados que tiveram uma habilidade de estar aqui hoje connosco a apresentar o trabalho que desenvolvem ao nível do desenho, Ricardo Cabral e Luís Simões. A Semana da Arquitetura tem um tema muito específico, que é esse cut city, em tradução cidade fragmentada, e é sobre esse tema que todos os estúdios de arquitetura estão a desenvolver propostas. Neste caso, nós estamos a desenvolver um trabalho de resolução arquitetónica através desta metodologia do desenho e optámos por estruturar o nosso trabalho em duas partes, se quisermos. Uma primeira parte tem a ver com o desenho da observação e uma segunda parte que tem a ver com a capacidade que nós temos de utilizar o desenho como ferramenta conceptual e criativa. E, nesse sentido, os nossos dois convidados inserem-se na primeira parte do nosso workshop, que diz respeito ao desenho da observação, à possibilidade de termos a viagem e o registro desenhado, como uma aprendizagem e como um desenvolvimento das nossas capacidades de desenhar. Sabermos que, quando desenhamos, desenhamos para nós o que o desenho é a nossa propriedade, faz com que esta filosofia dos urban sketchers vá muito mais além. Portanto, encontremos aqui uma solução, que é a solução da partilha final. E acho que esse é um momento de grande importância, de aprendizagem, sobretudo. Porque, quando estamos a desenhar o nosso diário gráfico, estamos numa espécie de túnel isolados, não é? E estes encontros do Urban Sketchers permitem esta partilha no final das sessões. E temos aqui dois representantes deste movimento. E eu pedia, se calhar, agora ao Ricardo, qual é que a importância desta... Se tem algum problema em mostrar os seus desenhos, mostra os seus desenhos todos, se acha que é relevante essa partilha do documento que vai produzindo, do seu trabalho, se desenha muito para si, ou se quando está a fazer o desenho também está a pensar nessa parte de se expor, não é? Porque quando estamos a mostrar um desenho, estamos-nos a expor. Sim, sem dúvida. Depende. Há desenhos que resultam melhor, há outros que não tanto. Eu acho que aquilo que fantástico surgiu com os Urban Sketchers e com o Gabi Campanário, que é um espanhol que vive em Seattle, que fundou os Urban Sketchers, uma comunidade que começou online e, de repente, está espalhada por todo o mundo. E eu lembro-me que, quando me deparei com os Urban Sketchers na internet, eu percebi, há mais gente a fazer aquilo que eu faço, eu não sou um tonto. Não sou um tonto, porque às vezes uma pessoa sente-se um bocado assim, quer dizer, é um bocado estranho um tipo sair um sábado à tarde e desenhar prédios. Nem toda a gente entende isso, não é? Mas sabendo que há mais 500 pessoas que o fazem, nós, epá, pera lá, não é assim tão esquisito. E depois a partilha é aprender, é isso, é nós aprendermos com os outros, aprendermos experiências, aprendermos a fazer técnicas, maneiras de ver, maneiras de construir aquela realidade que nós vemos numa folha de papel. e isso é, isso é, acho que é aquilo que leva toda esta gente que está envolvida com os Urban Sketchers. É uma onda de contágio, desta forma de representarmos em diário gráfico, não é? Sim, eu, sim. Luís, eu vou-te fazer uma pergunta, explica-nos lá. Ah, tu vais viajar, mas eu sei que tu planeaste a tua viagem, tiveste abdicado uma série de coisas que tinhas como adquiridas, e isso para nós é de uma grande coragem, por isso é que está toda a gente sempre a perguntar, estás quase partida, eu pergunto-te, tu tens uma série de destinos planeados ou pré-planeados, vais marcar encontros com esses Urban Sketchers, ou vais estar muito sozinho na procura dos teus próprios desenhos, ou pretendes esse, entras novamente em contacto, um contacto mais presencial, não é? Uma vez que estamos todos em contacto online, como é que pensas fazer essa tua viagem? A viagem será feita, vai ter isso tudo, que acabaste de dizer, para já, que é onde haver momentos solitários, e outros bastante preenchidos com pessoas, porque eu poderia muito bem fazer isto tudo, e seguia a minha vida sozinho, e não dizia nada a ninguém. Acabei por, graças a já fazer parte do grupo Urban Sketchers há algum tempo, acabei por ser estimulado por essa gente, e pensar que, não, se eu me encontrasse com eles pelo caminho, ia aprender, ia experimentar outras técnicas, ia mexer nos materiais deles, ia meter a mão no terreno, e isso é que me fez delinear uma rota em que fosse percorrendo os caminhos deles. Dessa forma, vai ter esses dois momentos. O desenho por si só, quando nós estamos a desenhar, mesmo que tenhamos 20 pessoas ao nosso lado, é sempre uma coisa solitária. Eu até costumo utilizar uns fones e ouço música, enquanto estou a desenhar, para estar mesmo na minha bolha, quase. E isso acaba por ser quase fácil, esse momento. Quando tu tens um gosto por ler, ou tens um gosto de ouvir música, ou desenhar, neste caso, é o teu momento solitário, é o teu momento sozinho. Depois, todos os outros. Vai ser muito mais fácil arranjar pessoas com que consiga partilhar isso tudo. É fácil, quase, para mim, estar sentado na rua e não haver ninguém que não passe e que não mete ao doelho, como eu costumo dizer. Toda a gente vai querer ver. E tu não te importas que te espreitem assim por trás do teu ombro? E que vejam o que é que estás a desenhar? Não, deixe-me um bocadinho levar os materiais, não me importa. Estava fazendo um parênteses. O Ricardo, não tem medo de mostrar as coisas, porque os desenhos são sempre muito bons. Muito bons. É normal. Isso não é verdade, porque há muita coisa que eu não mostro. Mas as questões não são sempre bons? Não, há desenhos que eu sei que são bons. Há outros que eu provavelmente não... Não é que eu não faço a questão de não os mostrar. Mostro-os com todo o gosto. Mas, por exemplo, eu tenho o blog, tenho alguns sítios online onde eu costumo pôr as coisas e não ponho lá tudo. E acho que também não vale a pena pôr tudo e mostrar tudo. É óbvio que as pessoas à minha volta, os meus amigos e isso... Vêm, abrem-me os cadernos e veem e acham... E há coisas que são más. São experiências. É todo aquele processo de ir à procura das coisas até depois chegar a um resultado. Mas isso é curioso, porque este é um tema recorrente. O bom desenho, o desenhar bem. Eu sou um grande apelogista de desenhar mal. Porque acho que tem muito valor o desenho, mau ou bom, particularmente para nós arquitetos, talvez para vocês também, porque resolve um problema. O desenho para nós é uma ferramenta de resolver problemas. E o que é bom é resolver o problema. Claro que ter um bom desenho, um desenho no qual nós nos revemos, um desenho que tem impacto visual, um desenho que comunica com outros, também é interessante. Embora também seja um código. E se calhar alguns desenhos são perceptíveis por quem está a falar sobre eles e trazem experiências, emoções. Até porque há aqui uma componente que agora não tem a ver com isto, que é a verdade, algo que é verdadeiro para mim, por isso eu desenho. Se vocês referem todos os urban sketchers, há mais como eu. E depois há essa vontade de partilhar. Mas para além disso, vocês são criadores. Eu procuro o erro. Eu acho que há um bocadinho esse lado de criador, de alguém criativo, porque senão iam fotografar. Falar nisso, vais levar a máquina fotográfica? Vou, vou levar a máquina fotográfica porque nem sempre vou ter scanner. E então é uma forma de eu poder... E registar os teus... E partilhar na internet. Depois obviamente... E isso é uma pergunta que já me fizeram, aproveito e respondo já, que é o que é que se vai passar aos cadernos no fim de feitos. Vais levar muitos cadernos? Vou levar alguns de início. Todos iguais, pequenos, grandes. Pois, vou levar praticamente assim todos. Formato A5? Não, um bocadinho maior, A4. E para ter mais liberdade de expressão e tudo. E depois, à medida que o chifre for acabando, digitalizo, meto na nuvem, algures na internet e envio para Portugal. Tenho um amigo também, pelo menos aqui na parte da Europa, ele é comissário de bordo. Vou lhe dando e ele vai trazendo de avião e se não há problemas de se perder pela alfândega. E foi uma estratégia que eu arranjei. Eu tinha bocado com essa dúvida. Quando vivemos a ver a lista de material que ia ser levado, à parte daquele item que causou mais flama, pensei, como é que vai ser? Gás tantos, não posso produzir muito porque não consigo. Não, a produção vai ser por intuição. Não há espaço para castração, de um jardim e cinco já chega. Não, é o que for. Mas há bocadinho estavas a falar de uma coisa que é a tua identidade. Ou seja, o facto de eu desenhar de uma forma, o Ricardo outra, tudo outra, é o teu estilo, é isso que te caracteriza. E eu, às vezes, sinto-me seduzido a ver desenhos que eu sei que nunca conseguia fazer aquilo porque está tão desconstruído, ou está tão pintado com tanta coisa que... Eu não estava desperto para fazer aquele desenho. Eu acho que é mais isso. É que tu estás desperto para conseguir desenhar de uma certa forma. E depois, se tu fores gostando daquilo ou não, também vais moldando a tua traçada. Acho que é um bocado por aí. Vais fazendo a tua orientação. E é curioso, parece que o desenho tem ganho numa altura em que tudo é digital. De repente, esse digital ajuda a algo tão manual, tão íntimo, tão pouco informatizado como o desenho. Até a maneira como os urban sketchers se encontram, sem compromisso. Se calhar essa falta de compromisso é um motor para coisas maiores. E esta possibilidade de pegarem algo que não é digital e pôr o digital ao serviço de algo que é único. E se calhar ganha um lugar especial no meio deste boom de tecnologia e de nuvem. Utilizamos a nuvem para isso também. O Ricardo usa com alguma relatividade o computador. Eu acho que nem é o facto de nós não usarmos muito ou usarmos pouco. É um bocado... Ele existe, nós sabemos que ele existe, mas utilizar o recurso humano só para fazer o trabalho todo em computador por vezes castra um bocadinho a tua liberdade, não é? Porque se tens uma folha à tua frente, tu consegues esboçar mais rapidamente e perder ali, se calhar, 5 minutos. Enquanto no computador, demoras um pouco mais tempo. Eu não sou nada anti-computadores, nem tecnologia, acho que são... Se eles existem é para nos ajudar. Por exemplo, o facto de eu ir agora em viagem, já me perguntaram, mas não vais volar GPS? Isso é um bocado antídoto da malta que viagem e do nomadismo e tudo mais. Mas não, mas se aquilo me vai dar um jeitão bestial, porquê que eu não hei de usar um GPS? Eu não sou muito... Mas não vais de toga. Mas eu não sou muito dessas coisas. E, por exemplo, o trabalho do Ricardo é excelente e vê-se perfeitamente que as duas coisas podem ser feitas. Ele melhor que eu pode falar sobre isso. Eu não sou muito ortodoxo, mas já agora gostaria de saber a vossa visão, a visão do Ricardo. Deve haver alguma... Recomendam que haja ortodoxia nessas coisas? Eu acho que deve haver liberdade total. Claro, claro. Quando tu vais, desculpa, quando tu vais assim em viagem, levas o teu... Levas diário? Ou obtenhas em grande formato? Eu levo o diário e normalmente quando estou fora compro uns 4 ou 5. Eu sou completamente viciado. Eu não sou consumidor. Eu faço questão de não comprar quando estou fora. Mas uma coisa que eu não resisto é entrar numa loja e ver diários gráficos. Está à vontade de nos trazer todos. Eu venho sempre encarregado, venho sempre os mais excêntricos, sobretudo. Excêntricos. Mas, por exemplo, essa coisa do... Os diários gráficos devem ser um caldo de experimentação por excelência. Os meus sempre foram. E eu sempre senti uma liberdade imensa nos diários gráficos. E foi por isso que nunca os larguei, mesmo durante... Quando estava na faculdade, quando depois comecei a trabalhar como ilustrador. E hoje sinto uma alegria imensa em conseguir trazer esse trabalho dos diários gráficos como o meu trabalho mais visível. Como um outro método de trabalho. E é assim, e a questão do bom desenho e do mau desenho, passa muito por aí. Quer dizer, o bom desenho é aquele que nos resolve problemas e os problemas que... Ou seja, de representação, ou seja, de perceber como é que se desenha um braço, ou um perfil, ou uma cara, ou um prédio. O bom desenho é o desenho que nos ajuda a chegar a essas soluções. E diz-me, eu percebi pela apresentação que nos fizeste à tarde, que fazes uma espécie de um esboço sem cor. Percebi isso. E depois que, mais tarde, em casa ou no ateliê, olhas para esse desenho e tentas atribuir as várias tonalidades. Fazes isso diretamente no teu desenho, ou utilizas uma ferramenta, deixas aquele desenho numa espécie de ensaio e não tocas mais nele. Porque há muitos urban sketchers que depois ou digitalizam o desenho e fazem a transformação numa cópia. Outros que vão para casa e acrescentam mais informação ao desenho. Como é que tu trabalhas essa questão? Os desenhos que compõem aqueles projetos do Israel Sketchbook, do 10 dias no Kosovo e do Pontas Soltas, são desenhos que eu faço nos locais. E eu, normalmente, faço uma espécie de desenho de linha clara, que é só um desenho com linhas para enfiar tudo ali, aquilo que eu quero mostrar. Depois, o que eu faço é, eu vou para casa, digitalizo esse desenho e depois no computador dou a cor. Dou a cor com base em fotografias que eu tiro daquilo que eu vi. E é por isso que aquilo é assim tão fotográfico e ao mesmo tempo esboçado. E esboçado. A própria cor que tu utilizas é uma marca muito tua, não é? Porque é uma cor densa e com luz. Eu penso que tu trabalhas... Nós, na arquitetura, a luz é tudo, não é? Na arquitetura, no cinema, numa série de áreas. Mas acho que os teus desenhos têm... Se eu tivesse de os descrever, são luz para mim. A luz e a cor estão... Tu trabalhaste essa tua marca também, paralelamente à questão da linha, do desenho, a mancha, da cor. É uma marca muito tua. Eu, apesar da minha licenciatura em pintura, eu não sei pintar. E não digo isto como brincadeira. Quer dizer, não sei. Mesmo durante o curso, eu pintava a óleo, pintava a gorela e tudo, mas era uma pintura por instinto. E sempre me faltou aquele nível de qualidade que eu achava que devia ter. E quando descobri o computador e a possibilidade de pintar os desenhos originais em computador, mantendo o desenho original, mantendo aquele traço fresco do sítio, do grão, do lápis, mais do que fazer um desenho e depois fazer outro desenho a partir desse, onde essa espontaneidade se perde, eu quero é manter essa espontaneidade, mas acrescentar-lhe algo mais. E, obviamente, tirando, por exemplo, uma fotografia a um sítio, eu já consigo perceber onde é que cai a luz, onde é que é mais claro, onde é que é mais escuro, como é que os reflexos funcionam. Ora, tudo isso depois dá uma outra dimensão a esse desenho que foi feito muito espontaneamente. Uma certa tridimensionalidade, não é? Sim, profundidade, sim. E tu, Luís, trabalhas, dás, quando estás num local, essa decisão de enquadramento, a forma como tu tens a metodologia do teu trabalho, altera, trabalhas sempre da mesma maneira, desenhas com caneta, com lápis, explica-nos um bocadinho como é que... Não, eu sou um bocado camaleónico, sou um bocado, é um bocado a inspiração do momento, não existe uma regra. E sempre que eu tento fazer alguma coisa de uma regra, sai mal. Portanto, tiro logo daí, lavo logo daí as mãos. Vou sempre para o terreno também com bastantes materiais. E gosto muito do que ele estava a dizer também, que é a expressão dos materiais. Não tenho tanta paciência para depois pintá-los no computador. E por isso utilizo logo as aguarelas para pintar no sítio. Mas também já fiz trabalhos em que tive que utilizar o computador para depois pintar e fazer uma parte mais de ilustração mais dura. Isto tem a ver também com o propósito que tu estás a desenhar. Se tu vais fazer, de facto, um projeto para alguém, para um cliente, em que existe uma determinada regra, tu tens que mudar as regras do teu próprio jogo, não é? Se fazes uma coisa muito para ti, acabas por... Qualquer coisa serve. E desde que tu te sintas satisfeito no fim, é o mais importante. Não existe regra aí. Estou falando em regra. Aqui, eu pegava nisto, temos aqui um grupo de alunos, e lançava esta questão. Uma das regras malditas que nós lançamos aos alunos quando começam a desenhar em arquitetura é a proibição do uso da borracha. Curiosamente, a Filipe propôs a introdução de um artista plástico. Já deitei muitas borrachas no lixo. Confesso. E, como provocação, a Filipe propôs para este workshop uma referência, um trabalho do artista William Kendritch, que utiliza a borracha como meio de expressão. Isto causou uma revolução nos primeiros dias do workshop. E eu aproveitava este mote, não é, para, por um lado, para passar a bola aos alunos que têm também questões, e para vos colocar também essa questão, para já, como é que vem a borracha? Gostaria de saber. Qual é que é o papel da borracha nas vossas vidas? E depois, pegando também neste mote, a borracha como técnica, ou a borracha como moleta e objeto maldito. Vais levar borrachas. Claro. Sinto que há aquela frase, há aquela frase, desculpa, o senhor desafontei. Há aquela frase de viver é desenhar sem borracha. Ok, mas se ela existe, porquê é que não podemos utilizar? É a mesma história que os computadores. Agora, se eu uso com muita frequência? Não, não uso. Gosto do espontâneo. E se sai o erro, não vou estar arriscado às vezes o erro, passo para o lado. A borracha existe para trabalhos mais profundos, no meu caso. Se eu tiver que aperfeiçoar alguma coisa que já fiz e preciso dela, não vejo mal nisso. Muito obrigado. A borracha não... Eu, por exemplo, nos diários gráficos e nos diários de viagem não costumo usar borracha, mas tive uma professora também assim, no décimo ano, que nos proibiu de usar a borracha. Acho que é uma coisa académica, não é? Eu, curiosamente, eu acho excelente. Não porque nos obriga a ser profissionistas logo à primeira, mas porque nos obriga a aceitar o erro. Exato. E se nós fazemos uma perspetiva errada, fazemos uma perspetiva errada e assumimos. E já vimos há alguns desenhos teus em que assumimos mesmo isso, não é? Que não precisas... Não estás... E do Lixo também. Não precisamos estar concentrados no ponto de fuga, nas linhas de convergência. Essa interpretação... A perspetiva é a nossa amiga, mas não precisa de andar sempre com a gente. Exatamente. Boa frase também. Boa frase. Então, se calhar eu ia passar aqui a questão aos nossos alunos, se tiveram a oportunidade de assistir ao trabalho desenvolvido pelos nossos convidados. Eu queria saber quem é que tem alguma questão a colocar. Pedro. Ok. Fecha só o plano. Peço sempre que ponha o braço no ar, esperem só um bocado. Ok? Ok. Antes de mais, queria dar-vos parabéns a um tal Ricardo e ao Luís. Sou grande fã e acompanho tanto o trabalho um do outro. Mais recentemente o do Luís, o do Ricardo Cabral, já acompanho desde o Livro Israel. Vou se calhar... Tenho muitas perguntas. Não sei se faça todas. É melhor fazer todas uma vez. Vou começar pelo Ricardo. Gostava de perguntar no Livro Ivereste se... Suponho que não foi ao Ivereste para desenhar. Portanto, foi feita através de fotos. Como é que funcionou essa criação? Foi fotos. Foi muita pesquisa na internet. Felizmente as pessoas com o Ivereste gostam de dizer que lá for. Comprei alguns livros. O João Garcia, nesse aspecto, ajudou-me também imenso. Deu-me alguns vídeos e bastante material fotográfico. E, curiosamente, eu a primeira vez conheci o João. Eu disse-lhe, olha, que tenha esta ideia. Gostava de fazer o livro baseado na tua experiência no Ivereste. E, eventualmente, gostava de ir contigo numa expedição. E ele foi muito simpático e disse-me, ah, pois, está bem, podemos ver. É um bocado complicado, mas depois... E, depois, mais tarde, eu percebendo o disparate que tinha dito, porque é impossível. Quer dizer, o homem tem aquilo tudo milimetricamente organizado. O bar, assim, um tipo, do nada, foi uma expedição. Quer dizer, eu envergonho, mais vezes, estou com ele e brincamos com isso. Curiosamente, falamos de ir ao Nepal, um destes dias. Mas, é assim, foi, mas respondendo à tua pergunta, foi, foi assim, foi uma construção feita de virtual. Muito bem. Luís está a pensar... Não, é que ele ficava... Não, não, ele podia ficar na estância, enquanto ele lá se me voltava, ficava... Exato, vou fazer o exame. Mesmo chegar à estância é muito difícil. Mais? Pedro, continua. Gostaria, também, de saber, desde o livro Israel, ao livro Contras Soltas, uma coisa que se repara nos desenhos é o pormenor, parece mais rigoroso, principalmente nas caras das pessoas. Isto é propositado ou foi uma evolução no teu desenho? Eu acho que, quando se faz muito uma coisa, obrigatoriamente evolui-se. Eu acho que o Everest, o livro Everest, de uma certa maneira, terminou uma maneira de fazer, que eu tinha de fazer as coisas. E o livro de Israel começa de outra maneira. É mais espontânea, é mais real. Obviamente, tendo esta coisa do desenho, estar a desenhar as coisas que estão à nossa frente, obviamente que lhes dá uma riqueza muito maior. No Everest isso não existiu, eu estava sempre a desenhar, estava a inventar aquilo que estava a desenhar. E uma das coisas que me seduz para fazer as coisas como eu hoje as faço, aliás, vocês viram aquelas coisas do Porto, aquele cartaz. É realmente isso, é ter as coisas à nossa frente e desenhar, e desenhar, e é muito diferente, são coisas, eu acho que são coisas muito diferentes de desenhar aquilo que se conhece, mas da cabeça, do que desenhar aquilo que se está a ver. Memória visual. Sim, e é muito mais rico que tu estás a desenhar coisas que, às quais assististe e às quais, e as que estás a ver. Então, uma última pergunta a ti era, tu fizeste vários livros em vários sítios, como é que conheces tanta gente, quer dizer, como é que fizeste erasmos, como é que isto se faz? Eu não sei se conheço assim tanta gente, mas já me têm perguntado isso, e realmente eu tenho sorte que as pessoas que me conhecem, acham porreiro, gostam de mim. Não se importam de me ter lá em casa a dormir no sofá, e eu acho que eu sempre fui uma pessoa, e ainda sou, bastante reservado, mas tenho a sorte de ter pessoas que são minhas amigas. E, de certa maneira, o desenho obrigou-me um bocado, obriga-me um bocado a isso, e eu acho que o desenho tem esta coisa de boa, que eu há bocado também vos dizia de ter posto os coreanos a pousar para mim na Ribeira do Porto, que é, é, pá, é, saímos da nossa, da nosso casulo e irmos para o mundo, pá, e ver o que é que o mundo tem para nos oferecer. É perder o medo. Ok, ao Luís gostava de perguntar, vais fazer a viagem que tens planeada, com ou sem imprevistos, mas, por onde é que vais começar? Vais sair da porta de casa com a mochila e a pé a partir da porta de casa, ou vais à fronteira, ou ao aeroporto, ou como é que é? Não, a Europa vai ser mais ou menos acompanhada, ou seja, isto é uma história um bocado comprida, portanto, há uma paciência. Quando eu disse aos meus pais que iam fazer isto, os meus pais quiseram-me mandar à vida, não é? Disseram logo, esquece, vamos deixar de ter um filho durante cinco anos, portanto, temos que arranjar outro. Depois começaram a digerir melhor aquilo e vieram com uma história de, e se nós também arranjássemos maneira de ir? E eu respondi, não, isto não está aberto a ninguém, e nem nunca vai estar aberto a ninguém, porque isto é uma ideia minha, portanto, se vocês quiserem, vão à vossa vida e eu vou à minha. Surgiu depois aqui um complemento engraçado, que foi, os meus pais já estão lá, nos reformados, e o meu pai nunca conseguiu viajar por ter medo da viagem. Às tantas, eu percebi que aquilo era uma janela aberta para eles poderem vir mais ou menos na minha rota, e termos momentos de convívio juntos. E o que antes disso foi, vocês façam o vosso projeto, que eu faço o meu, e vamos ver onde é que isto está para encaixar a ambição de cada um. Eles só vão fazer a Europa e comprar uma autocaravana, também venderam imensas coisas, eu vendi também muitas coisas para poder fazer o que vou fazer, e neste momento o que eu vou fazer é vou arrancar com eles, de início, e depois pelo meio as coisas vão se dissipar e depois voltamos a nos encontrar, portanto existe aqui esta coisa que eu até acho bastante caricata e engraçada, e ainda bem que os meus pais acabaram por ficar do meu lado, porque ia ser um desgosto um bocado grande ter uns pais que não te apoiam, que foi a primeira coisa que eles fizeram, foi não me apoiaram nunca, porque eu disse-lhes eu não quero trabalhar mais, eu vou largar o meu emprego, eu vou sair de Portugal durante 5 anos, e vou fazer uma coisa que eu gosto muito. E o meu pai disse logo que eu era um lunático, que ninguém faria isso, e eu comecei a trabalhar sozinho, ok, então deixa-me estar que eu vou continuar a trabalhar sozinho. Hoje em dia já estamos os dois, o meu pai parece que tem a minha idade já, e isso é muito giro, e isso acaba por ser, acaba sempre muito positivo, no meio desta viagem toda consegui trazer os meus pais outra vez para a juventude, por isso vou arrancar de Portugal, mais ou menos de Lisboa, na autocaravana com eles, e depois, o primeiro destino vai ser Espanha, e vou andar um bocado aos S's, como tu já viste, em Espanha, e pronto, vai ser assim o começo. Luís, desculpa, vais a Los Angeles? Talvez não. Porque se fosses, isto que acabaste de dizer, garantidamente... Dá um filme. Um filme de sucesso. Pronto, mas não está previsto, Los Angeles. É muito caro. Mais questões? Quem é que tem mais perguntas a fazer? Cláudia? É para o Luís, a pergunta. A mim sempre fez-me uma grande conclusão, quando soube desta viagem, é o que é que leva uma pessoa, uma pessoa que não tenha nada, supostamente, a perder, pode ir para uma viagem e não ter receio disso, mas o que é que leva uma pessoa a ir para uma viagem destas, tendo uma vida cá, como é que se encara isto, o que é que se pensa do vou largar tudo e vou desenhar? O que é que leva uma pessoa a pensar isto? Medo. O medo. Como é que te chamas? Cláudia. Cláudia, tu ainda estás a estudar, não estás? Estou. E já pensavas o que é que vais fazer quando acabas a faculdade? E não tens medo? Que as coisas não corram bem? Tanto. É a mesma coisa que eu, ou seja, eu quando quis largar todo o meu trabalho, era como se começasse uma vida nova. O que me leva a fazer isto é essa vontade de ter feito um ciclo, ou seja, conseguir fazer N coisas durante, se calhar, 10, 12 anos, que me satisfizeram e me preencheram muito. E projetar a minha vida para mais 15 anos. E pensar se aquilo que estou a fazer agora me vai manter tão vivo como eu estou, por mais 15 anos. A resposta foi, não, faz-se uma coisa diferente. A partir do momento em que eu tenho essa resposta dentro de mim, tu tens de ter confiança naquilo que queres. Tens de saber o que é que tu queres lutar. Porquê é que tu queres ir fazer alguma coisa? Porquê é que tu queres acabar a tua faculdade e meter-te num mundo da arquitetura? E quando tu tens essa confiança, mesmo que não sejas um excelente arquiteto, mesmo que não sejas nada disso, tu procuras valores em ti que te fazem empurrar sempre para um caminho em que existe sempre uma confiança. Agora, se me perguntares se eu não tenho medos, como é óbvio, tenho, lá está, mas tenho os mesmos medos. Quando saí da faculdade e pensei, e agora? O que é que eu vou fazer? Acho que é essa busca de procurar o incerto pelo certo, que a mim me faz viver. Eu gosto muito de estar aqui sentado neste sofá, é muito confortável, mas se tiver que passar três ou quatro dias no chão sentado, não me importa nada. Porque saí depois, a seguir, posso encontrar um sofá diferente deste, em vez de ser preto, arranjar um vermelho. E é essa busca que me faz zarpar, como se diz. Tinha outra pergunta, também, para ti. Qual foi o momento que desenhaste que mais te marcou até hoje? Visto que a maior parte dos desenhos, ou se não todos os desenhos que fazes, são da observação, como todos nós estamos aqui a falar, qual foi aquele que te marcou mais? Eu tenho um momento que eu chamo o meu momento de vida. O meu momento de vida foi na Tailândia, e não foi a desenhar. Eu passei por uma zona em Laos, em que estavam meio-visa de crianças, muito pobres, como imaginas, e eu passei ao pé delas, e estava com os meus chinelos, com as calções, uma t-shirt, as canetas e os livros. Eles começaram-me a pedir dinheiro, e eu, sinceramente, não tinha naquela altura. E comecei-lhes a mostrar os desenhos, porque normalmente as pessoas têm curiosidade por ver o que é que está lá dentro. E eles foram falando de haalandês, que é uma língua muito fácil para perceber, dizendo o que é que estavam a ver. E eu lá fui mostrando aquilo, sem perceber bem o que é que estava ali a passar. Ao fim, inconscientemente pedi-lhes, é pá, vocês assinem-me aqui, pedi-lhes, não lhes pedi, gesticulei de forma que eles percebessem para eles assinarem o papel. Eles, os três, assinaram-me o papel, até que, no fim, eu agarrei em cada caneta que eles escreveram, cada um que escreveu com uma caneta diferente, e ofereci-lhes as minhas canetas. Fiquei só com uma caneta e ainda me faltavam mais 15 dias de Tailândia. Ou seja, foi ali um misto de, é pá, vou perder as canetas. Mas aquilo nem pensei, foi, é pá, estas canetas são vossas, eu ofereço-as. Os meninos ficaram tão felizes e tão contentes aos públicos que começaram logo a arriscar o corpo todo e a fazer tatuagens com as canetas. E eu tive de sair dali, comecei-me a mover demasiado, e o resto da viagem acabou por ser, perder quase todo o significado, porque aquilo para mim tinha-me arrebatado. E eu comecei a pensar, aquelas três crianças, com três canetas, banalíssimas, eram destas todas espeteóis que há agora, ficaram completamente felizes e se lhes oferecesse, sei lá, um palito, elas também iam ficar. E aquilo mexeu tanto comigo que eu ainda quis desenhar mais, mas de uma forma muito mais oferecida. Ou seja, eu agarro e ofereço-me completamente ao que estou a ver, ao desenho que estou a ver. E isso transformou-me muito. A Tailândia transformou-me muito, por vários motivos, e esse foi o meu momento alto. Não te posso dizer que haja... Há sítios sempre muito gires de se desenhar, mas esse foi o momento-chave para muita coisa na minha vida. Obrigada, João. Quem é que quer colocar mais questões? Edgar? Pode começar. Edgar? Quem desenha, é para o Ricardo, esta questão. Quem desenha diz fazer-o de uma forma desportiva, por desporto. No meu entender, a pintura já transmite um outro tipo de sensação. Qual é a relação que estabelece entre essas duas coisas, a pintura e o desenho? E no seu caso, por exemplo, será que a pintura surge como uma forma satisfatória da realização do seu trabalho ou porque sente que transmite outro tipo de sensação? Ou porque abre o seu estado de espírito? A pintura que eu faço aos meus desenhos, não sei se é essa a tua pergunta, mas todo o trabalho que eu tenho a seguir a fazer os desenhos acrescenta uma outra dimensão, como nós já falámos, acrescenta uma outra profundidade ao que o desenho já tem. e o que eu sinto é que o desenho para mim é quase performativo. Acaba por ser um momento em que tu, através de um médium, experimentas aquilo que está à tua volta. E estás à mercê dos elementos, tens calor, tens frio, tens fome, há muito barulho, há pouco barulho, tudo isso influencia o desenho. A pintura a seguir é um momento quase meditativo em que se cristalizam certas memórias desse desenho e das experiências desse desenho e em que se acrescenta algo ao desenho. Mas também é uma maneira de eu atribuir mais valor a esse desenho. Eu sei que isto pode parecer contraditório, mas, por exemplo, eu sei que ao vivo um desenho ao lado da reprodução colorida desse desenho, as pessoas gostam mais do desenho porque veem lá o traço, veem lá o gesto, descodificam aquilo que foi preciso fazer para obter aquele desenho. Eu sei que o contrário, se eu mostrar o desenho reproduzido em livro, as pessoas vão, acho que valorizam mais a reprodução colorida. É mais realista, é mais há ali uma... Um impacto de efeito, não é? Sim, há um bocado de pós-produção, se calhar, mas é um pouco isso. E são dois momentos que se complementam e que criam uma coisa nova, no fundo. Muito bem. temos lugar, então, só à última questão. Quem é que quer? Edgar? Esta já é para o Luís. Eu percebo a paixão com que desenho, com que faz os seus trabalhos e que, por vezes, é difícil dissociar desses mesmos trabalhos. Será que pretende continuar a desenhar para posicionar ou um dia poder comercializá-los? para o Luís. Olha, isso é uma pergunta engraçada que me têm feito, é sobre quanto é custo os meus desenhos. Eu digo que eles não estão a ver ainda para já, não sei, não faço ideia, mas que vai ser uma moeda de troca, vai. Eu quero chegar aos sítios e poder negociar o desenho, ou seja, vou ter este desenho, dás-me cama, coisa assim, nesse estilo. Portanto, eu ainda não sei muito bem o valor dos meus desenhos. Nem sei até que ponto é que não vai gostar começar a desprender-me deles, abrir mão aos meus desenhos. Ainda não sei. Eu acho que o futuro é que me vai responder a isso. Por vezes, os desenhos acabam por adquirir valor quando nós certamente já não temos uma certa atividade e isto leva-nos muitas vezes a não vir a usufruir daquilo que foi o nosso trabalho ao longo do tempo. Não seria produtório se calhar poder tentar ganhar alguma coisa com ele enquanto estiver em atividade? Sim, a ideia será essa. Até porque eu estou a largar o que faço e me sinto completamente confortável a fazer aquilo e me dar virar a página completamente. A ilustração neste momento, o sketch, o que quiser chamar, vai passar a ser a minha forma de trabalhar no futuro. Não me esqueço do que sou, mas quero aprender muito desse lado e por isso eu acho que o futuro passa muito por aí o que tu estás a dizer, ou seja, conseguir rentabilizar os trabalhos que vou fazer de alguma forma para poder sobreviver. Por isso, acho que é essa a ideia. Obrigado. Muito bem, agradeço as questões colocadas pelos alunos. Agora, para terminarmos, eu gostava de fazer perguntar ao Ricardo, qual é que é a tua encomenda, o teu projeto, estás a trabalhar em quê? Ou o que é que pensas se não tens um trabalho efetivo agora em produção, se tens projetos futuros e o quê? Se podes revelar? Posso. Eu neste momento estou a fazer dois livros infantis e eu acho que já estão mais ou menos seguros, apesar de não ter os contratos assinados, mas isso normalmente não quer dizer muito. Eu sou um um bocado supersticioso em relação a dizer aquilo... Falar antes do tempo. Sim, porque normalmente todas as coisas não acontecem. Já me tem acontecido isso e eu acho que... Está melhor não falarmos. Não sendo supersticioso, normalmente, sou neste aspecto. Portanto, coisas que eu acho que queira muito fazer é melhor não as revelar. Muito bem. Vai continuar a desenhar todos os dias. Sem quase uma garantia. Sim. Isso é o... Felizmente é a minha ocupação profissional por isso tem que ser. Muito bem. Ao Luís. Já sabes. Estás quase a ir embora? Onde é que vais? É... Dezesseis. Dezesseis? De março. Não estou a deixar boa sorte. Vou deixar que aconteça muita coisa. Sim, sim. E nós podemos acompanhar como? Em que blog é que existe? Existe o... O meu próprio site que é worldsketchingtour.com existe o blog também da comunidade urbansketchers.org existe também uma parceria e colaboração com a visão em que sairá mensalmente um artigo sobre a viagem e já chega. E já chega. Já chega. E eu também sou muito como o Ricardo que detesto falar de coisas por antecipação também deve ser um estigma qualquer e não gosto nada de falar das coisas e perguntar-me o que vais fazer para o futuro e eu sei lá não interessa a ideia é o que é que eu gostava de fazer e por isso é que eu até preferia que nada do que eu escrevi fosse quase o que acontecesse preferia muito mais que as coisas É que eu ia-te convidado daqui a 5 anos estarmos aqui todos outra vez mas se calhar é melhor não É melhor deixarmos a proposta em aberto a 5 anos não sei logo se vê Está bem Então eu agradeço-vos em meu nome em nome do meu colega e dos alunos de arquitetura a vossa amável presença somos fãs dos vossos desenhos aprendemos sempre muito com este com este contacto espero que também tenham gostado de estar na nossa presença desenhem sempre e muito obrigado mais uma vez Obrigado Obrigado